Legal. Oi, eu sou a Gabi e acho que todo mundo já me conhece dos tutoriais de cadernos e do cordão de bônus suei. Então, eu fiz a capa para o meu iPhone de... Tá, eu fiz a capa da Gaga para o meu iPhone e o pessoal viu a foto e achou legal. Então, pediram para eu fazer um tutorial, estou aqui fazendo. Primeira coisa que vocês vão precisar, a capa do iPhone é meio óbvia, foto para poder fazer a capa, foto que você quiser, cola, tesoura e contact. E se você tiver um unicórnio também para te ajudar na hora de botar o contact é ótimo. Vamos lá. Eu nunca fiz essa capa assim, tipo, para nada. Eu só peguei uma capinha dessa e fui fazer. Eu nunca tentei fazer nada para vídeo, então se não sair como esperado, me perdoem. Tentem fazer que vai dar certo. Enfim, a capa que você vai usar não é aquela capa de acrílico mole, não. Ela é durinha, ó. É bem dura. Eu não sei qual é o nome disso, mas eu comprei por 25 reais essa capinha só porque era do Game Boy. Enfim, compra qualquer capinha simples, desde que seja durinha assim. A primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher a foto, eu vou fazer com essa aqui, e você vai imprimir a foto, tipo, numa medida um pouco maior do que a sua capa. Olha só. Para na hora que você decidir, que você for dobrar... Tá, meu ventilador é possuído. Que você for dobrar, olha, ele dê para dobrar um pouco. Entende? Para poder num... Porque tem que dobrar para dar um acabamento legal. Enfim, o que você vai fazer? Você vai posicionar no jeito que você achar melhor, na posição que você achar melhor, e você vai colar. Só que se você botar um bando de cola, você vai lambrecar a merda toda. Então você bota pontinhos de cola... Eu vou mostrar a cola. Uh! Assim, pontinhos de cola por toda a capa. Não põe no meio, porque isso corre risco de manchar. Se eu fosse vocês, comprava uma cola, uma cola feita para artesanato. Uma cola chamada cascores. Cascores, cascores... Tem gente, cada um fala de um jeito. Tipo, ela não mancha. É o mesmo tipo de cola que eu uso para fazer os cadernos, ou goma arábica, que também é ótimo para esse tipo de coisa. Daí, tipo, você colou, ela... Esse tipo de cola, ele cola bem rápido. Tipo, você não precisa ficar esperando para poder secar. Então você vai logo colando por dentro também. Por dentro você pode pôr tirinhas de cola, assim, ó. Aqui no canto. E vai dobrando para dentro. Essa parte de papel. Para poder agarrar bem. Só uma coisa. Essa capinha que eu estou na minha mão é a mesma capinha que está na foto como a capa da Gaga. Ou seja, você pode estar sempre trocando de foto, porque sai qualquer tipo de cola nesse tipo de capinha, solta. Então você só cola, encapa e depois tira. Só que você vai rasgar a foto quando você tirar. Está ali o resto de foto. Depois eu posto também. No final do vídeo eu boto a foto de como fica o que você tira daqui. Então, você vai colando essa parte para dentro. E se a sua capinha for assim como a minha, toda detalhadinha, ó. Ela tem uns pedaços aqui que são quebradinhos por causa dos botões. Você vai pegar a sua tesoura, você vai dar um corte nessa parte para poder encaixar direitinho. Olha só. Eu vou mostrar por aqui como você vai fazer. Você vai pegar aqui e vai cortar para poder dobrar. É a mesma coisa que você faz com o contact quando você quer dobrar. Ó, você dá um picote para dobrar para dentro. Uma coisa simples. Tipo, só para poder não ficar um monte de papel dobrado. Então, você corta e cola para dentro. Eu esqueci de pedir desculpa pela minha cara de morta, mas é porque eu estou bem resfriada. Então, tipo, a cara assim já é usual. É, a minha não está colando para dentro, né? Mas é assim mesmo. Vamos lá. Na hora que você colar, ele pode não ficar direito nessas partes assim, ó. Que são mais arredondadas. Mas isso aqui, a gente só empurra com o dedo e ajeita com o contact na hora de colocar. Que fica tranquilo. Na parte de cima também, ó. Tem esses quebradinhos. Você vai dar o mesmo cortezinho que você deu ali embaixo. Você vai dar aqui. Só para dobrar para dentro. Aí você me pergunta. Ah, Gabi. Mas e a parte da câmera? Vai tampar a câmera? É, vai tampar a câmera. E depois você vai pegar e você vai abrir. Porque eu não sou tão idiota de fazer um troço que tampe a câmera, né? Eu adoro tirar foto. Se eu tampasse essa câmera, não dava para filmar você. Não, para me filmar. Para vocês. Então, aqui nas pontinhas, olha só como a minha capa é. Ela tem esse leve boleado aqui. É a mesma coisa. Eu só vou botar um pingo de cola aqui. Eu vou colar e eu vou dobrar para dentro. Tudo isso a gente ajeita com o contact. Ela não fica tão bem acabada, gente. Porque é um troço boleado. Então é meio ruim de você fazer uma coisa que é boleada com papel. O papel sempre dobra um pouquinho, mas não tem problema. É assim mesmo. A coisa que a gente faz em casa nunca vai ficar totalmente perfeita. Se você quiser uma dessa, sim. Acho que no site da Ellen Green vende com essa foto. Se não vender, você procura no Ebay. Faz a sua mãe fazer um cartão internacional para você poder gastar à vontade. Como a minha mãe não deixa eu gastar no cartão dela, então eu faço. Olha, ficou bonitinho? Ficou bem acabado? Dá uma olhada. Ó. Aqui. Agora você vai ter que fazer isso em toda a capa. E vocês vão esperar eu fazer na minha. Acho que eu cortei no lugar errado, mas não tem problema não. Como é pro tutorial. Apesar de que eu vou usar essa capa. Porque eu gostei dessa foto. Enfim. Ignorem minhas maninhas de louca e meus gritos estúpidos. Porque isso é normal. A pior parte de fazer isso aqui é colocar o contacticular desse jeito. Vamos lá. Tô quase acabando. Demora mesmo pra fazer esse tipo de coisa. É enjoadinho. Mas como vocês têm paciência, eu sei que vocês têm paciência. Então, divirtam-se em quando estiver fazendo isso. Põe o fundo musical. Porque como eu estou gravando, eu sou sem fundo musical. Porque o meu MP3... Sim, eu tenho MP3. Está ocupado. Ele está carregando. O computador lá embaixo. Não, eu não uso o notebook. Nem adianta perguntar. Eu não gosto desses troços. O máximo que eu gosto desses troços portátil é celular e... E um tablet. Se alguém quiser me dar um tablet, eu aceito. Estou aceitando. Então. Vamos lá. Ah, pessoal. Então. Pessoal que já acompanha os tutoriais sabe que eu tenho um blog. É o Learning Monster Things. Onde eu postava os tutos. Mas, tipo... Como blog não é uma coisa que está tão usada assim. E o pessoal que usa é mais pra textos, esse tipo de coisa. Eu passei a página... Eu passei o blog pra uma página no Facebook com o mesmo nome. Learning Monster Things. Tem os tutoriais antigos lá. Eu só ainda não postei dos cadernos. Eu tenho que postar lá. Então. Está o tutorial do cordão lá. Para quem não viu ainda. Assiste. Dá uma olhadinha. Está bem legal. E é um negócio que, tipo... Está chegando a Burners Way Ball aqui no Brasil. Você pode usar como acessório. Esse tipo de capinha aqui também é ótimo. Porque, tipo... Vai que você dá sorte de entrar para o backstage. Deus me ouça. Todos nós vamos entrar para o backstage. É impossível. Porque tem um monte de gente que assiste esses vídeos. Então... Mas, enfim. Quem tiver a sorte de entrar para o backstage, tipo... Pede uma assinatura da Gaga na case do seu celular. Tipo, o seu celular vai ser um troço louco. E você vai poder vender essa capinha. Depois que você conseguir a assinatura da Gaga, você vende ela. Tipo, por milhões, sei lá. Então, aqui. Dá a coberta. A capinha. Como eu disse, não fica um negócio muito legal aqui. Caiu. Não fica um negócio muito legal aqui nas pontas. Porque é papel. Então, tipo, isso dobra. Por ser toda boleada. Toda redondinha. Se fosse uma capa quadrada, era muito mais fácil de fazer. Mas, olha. Está tudo direitinho do lado de fora. E o lado de dentro vai ficar assim. Sim. Vai ficar com papel para dentro. Mas como vai ficar para dentro, ninguém vai ver. A não ser que o celular seja totalmente transparente. O que eu duvido. Então. Chegou a hora mais chata disso aqui. Você vai pegar o contact. Um pedaço mais ou menos desse tamanho. Assim, tipo, você vai cortar. Então, não precisa comprar uma quantidade muito grande de contact. Tipo, menos de meio metro. Dá para você fazer isso. Você vai medir mais uma vez, olha. O tamanho da sua case. E você vai medir ele um pouco maior. Deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar para vocês o quanto maior. O contact, como vocês sabem, ele é dividido em quadradinhos. Então, tipo, se você quiser, põe mais ou menos uns dois quadradinhos de distância para baixo, para os lados e para cima. Porque fica sobrando bastante. E se você errar, não tem problema. É, eu errei na marcação, enfim. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho que eu botei aqui. Aqui, ó. Está vendo? Marcado com caneta. Eu fiz totalmente a marcação. Um pouco maior do que a minha case. Tipo, é um pouco bem maior. Mas, enfim. É isso aí. Você vai cortar. Não, pô. Eles vão encapar com contact grudado. Então, ignorem a minha estupidez. Vocês cortem e vamos fazer logo a parte de encapar. Na parte de encapar, acho que todo mundo sabe tirar a ponta disso. Se você não conseguir tirar com a mão, mete o dente mesmo que é mais fácil. Falei que era mais fácil? Já tirei. Então, você lembra, pelo amor de Deus, de centralizar a sua capa. E você tem que deixar dois quadradinhos sobrando para cima e dois para cada lado. Então, tipo, quando você for tirar, tira um pedaço grande assim, mais ou menos, ó. Quando você for dobrar para poder tirar, tira, dobra mais ou menos dois quadradinhos e meio. Esse meio você vai colar aqui, centralizando para deixar os dois quadradinhos de cada lado. Assim, eu meti a boca, que é mais fácil. Agora é a hora que a gente chama o nosso lindo amigo unicórnio para ajudar a gente a botar o contact. Por que o unicórnio? Porque se você ficar passando o dedo, além de você conseguir bolha nisso aqui, você vai ficar com o seu dedo todo estrupiado, doendo. Quer passar um papel? Passa um papel higiênico ou um lencinho de papel, que também é bom. Mas como eu não vou ficar pegando papel higiênico, senão eu teria que levantar para ir lá no banheiro pegar, eu faço com o meu unicórnio, que é mais divertido, porque ele já participou dos outros vídeos. Então, eu não limpei a minha case antes de botar o contact. Ficaram os farelinhos aqui por dentro. Vocês tomem cuidado para não fazer isso. Agora que você já botou o contact assim colado, é a mesma coisa que você fez com a foto. Você vai dar os picotes onde tem as dobras e você vai colar. Vai dobrando, gente. Não tem mistério, é simplesmente isso. É exatamente a mesma técnica dos cadernos, só que os cadernos eles dão um pouco mais de trabalho. Isso aqui não, é só você colar e dobrar. É a coisa mais fácil do mundo. Mas quem não conseguir também me dá um toque, se você não entendeu alguma coisa, pode botar nos comentários, comenta lá na página ou aqui no vídeo mesmo. Quer contato? Acho que o meu Facebook está na descrição do vídeo. Só vocês falarem. Quem vê o vídeo pela página, fala comigo pela página mesmo. Se eu não me engano também, eu botei o meu Facebook na descrição da página. Se não tiver lá, vocês, por favor, me lembrem de pôr, porque é até necessário, pessoal que tem dúvida. E, tipo, é isso. Vou terminar aqui para mostrar o resultado final a vocês. Eu só não vou mostrar o resultado final também no... E ainda, falta furar, gente. Eu estou doida. Não vou mostrar o resultado final no iPhone, porque eu estou gravando com ele, porque eu estou sem câmera. É isso aí. Vou tirar foto com o meu celular no show da gaga. Torçam por mim para as minhas fotos saírem boas. E se Deus quiser, vocês vão me ver lá no backstage ou em cima do palco com ela. Ou os dois. É, né? Claro, se eu subir no palco, eu vou para o backstage. Enfim, continuando fazer isso aqui. Para o pessoal que tem dificuldade de passar o contact, tipo, se você tem um irmão mais velho ou uma mãe que é mais cuidadosa, tipo, pede ajuda. Não tem problema. Eu já cansei de pedir ajuda à minha irmã para botar contact nas coisas, porque eu não sabia pôr direito. Todos os meus cadernos do ano retrasado foi ela que encapou, porque eu não sabia encapar. Cara, é muito fácil. Quem conseguiu, é. Quem não conseguiu, tenta de novo. Porque é um negócio que fica legal. Tipo, você pode fazer com qualquer foto que você quiser. Se você quiser fazer com a foto sua, você faz com a foto sua. Se você gosta da Katy Perry, faz com a foto da Katy Perry. Tipo, vai ficar legal. Se você gosta da Madonna, faz com a foto da Madonna. Sim, eu gosto da Madonna, por isso eu estou citando ela aqui. E dane-se se você não gosta. I don't give a fuck. Então. Vamos terminando de cortar. Eu fico falando porque eu não consigo ficar quieta, porque eu sou hiperativa. E eu não calo a boca. Toma cuidado pra não acontecer o que eu fiz aqui agora, tá vendo? Você vai dobrando as coisas e cortando, aí a sua tesoura fica entupida de contact. Daí você não tira o contact da lâmina da tesoura, e quando você vai cortar outra coisa, o contact gruda no que está ali. no celular, na case, e faz uma cagada. Então. E olha que linda. Ui, ficou linda mesmo, eu vou usá-la. Não vou fazer outra, vou ficar com essa. Então, olha só. Fizemos. Tá assim, ó. Por dentro fica estranho, não fica muito bonito. Se você quiser que fique bonito, sei lá, faça um acabamento do jeito que você acha legal, põe a fita por dentro, encapa com papel, o que você quiser. E pra botar o furo da câmera. O furo da câmera do meu celular é aqui. Olha que mistério. Ó. Furou! Ó. E tipo, é só você meter o lápis ou a tesoura, sei lá, qualquer coisa ali, e você vai cortar o excesso por dentro. Você vai simplesmente cortar, gente. Não tem mistério, é só isso. Ó, meteu a tesourão aqui, tirou um pedaço do papel que tava atrapalhando. Sua câmera já está livre. Eu vou botar uma foto do resultado final no meu celular pra vocês verem. Pra vocês verem que, tipo, com o furinho não atrapalha tirar foto, fica mesmo do tamanho bom. Então, tipo, não precisa ficar com medo de... Ah, vai tampar a minha câmera. Se tampar, é só você meter o estiletão ali, cortar, e pronto. Ó. Tá pronta. A capa, case do seu celular, de acordo com o que você desejar, de acordo com a foto que você quiser, o artista que você quiser, e do jeitinho que você quiser. Você que fez, é um trabalho seu, então pode botar os direitos autorais e não esqueça de botar o meu crédito, porque se você fizer isso, foi lá que foi você que inventou, eu vou fazer uma macumba online pra você e vou mandar gaganagem e puxar o teu pé na tua cama. Mentira. Enfim, gente, quem gostou, a perna encostou ali embaixo, em gostei aqui embaixo. Quem gostou e quer ver mais vídeos, aperta inscrever-se aqui em cima e curtam o vídeo na página, curtam a página, divulguem pros amigos e é isso. Vamos ficando por aqui hoje. Beijão. Pauza. Tchau.